Fala galera do Foco em Verde, Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Petrobras, código de negociação avaliado no vídeo, será PETR4. Ela, meus amigos, que vai estar fechando aqui agora o pregão do dia 6 de fevereiro, por volta de R$ 25,00, R$ 26,00, R$ 25,72. Nesse momento ela vem subindo R$ 3,75, uma das poucas ações que estão subindo no pregão de hoje, viu? O pregão de hoje está nebuloso e olha só, nos últimos 5 dias temos aqui 0,35 de alto e nos últimos 30 dias 7,75. Ela que vem sofrendo bastante aqui nos últimos 6 meses, principalmente depois da vitória do candidato de esquerda, a gente tinha Petrobras próximo a 40, olha, derrocada de mais de 30%, quem comprou no topo, viu? E no pior momento essa queda chegou, meus amigos, olha só, né, a mais de 40% e dividendos também parecem estar ameaçados aí. O mercado está com bastante medo da empresa deixar de pagar bons dividendos. Para a galera que gosta de dividendos, Petrobras era uma mina de ouro, viu? E antes da gente continuar, está chegando por aqui agora, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E claro, se gostar do nosso conteúdo, não esquece de deixar aquele gostei. Veja, meus amigos, a gente tem aqui nos últimos 12 meses uma queda de 20% nas ações de Petrobras, elas que vem caindo, né, mais de 6 reais e nos últimos 5 anos, aí sim a coisa fica bonita. E é o que eu falo para vocês, independente, meus amigos, de governo, se for aí o político de direita ou o político de esquerda que ganhar, a gente tem sim grandes chances, né, de ver bons ativos permanecendo aqui interessantes no longo prazo. Veja que quem acreditou em Petrobras, mesmo no pior momento da pandemia, fez ainda um bom negócio, até não nos dias atuais, né, uma alta de mais de 100%. E lembrando que nos últimos anos, teve ano que ela pagou só em dividendos mais de 12 reais. Olha só o potencial que a gente tem. Fora que nos últimos, olha só, meus amigos, nos últimos mais de quase 20 anos, né, a gente tem aqui, veja só, estamos aí em 17 anos, 2016. Para cá, veja, foi 23, teve momento lá da Dilma, né, olha só, 4,41, Petrobras quase quebrou. Quem acreditou, tem uma rentabilidade ainda hoje na cotação de mais de 400% e já recebeu muito mais do que isso, somente em dividendos, né, então sim, ainda é uma baita empresa e tem coisa bacana para a gente refletir sobre ela, né, no vídeo de hoje. Vamos lá, para a primeira notícia, a gente vai começar aqui com Petrobras recebendo 132 milhões, meus amigos, em acordo, né, de colaboração premiada. Veja, vamos aqui descendo, né, onde ela recebeu o valor de 132 milhões na qualidade de vítima beneficiadora, né, do acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público e o Rogério Santos de Araújo perante, né, ao STF. Infelizmente, aí, foi um acordo, né, uma coisa não tão correta. Olha só, além disso, ela informou também o recebimento de 347 milhões referente, né, complemento de compensação firme, né, famoso earn out do exercício de 2022 do bloco, né, da Atapu. O montante já incluiu o valor do gross up dos impostos incidentes, né, referentes à participação de 25% da Shell. Baita, né, notícia positiva para a Petrobras. Se a gente for somar aqui ambas essas notícias aqui, olha só, 132 com 347, a gente tem quase meio bilhão. Não é muito para a Petrobras, mas é um valor irrelevante, não é melhor do que nada. Continuando, Petrobras, ela elevou o preço de querosene de aviação em 17,1% nas refinarias. E por que isso é positivo, Lucas? Porque se ela aumenta o preço, a gente tem sim, o setor de aviação vai sofrer, mas, consequentemente, ela vai ter um aumento ali na receita. Por mais que, muitas vezes, o consumo possa cair, como assim cair? Talvez a passagem aérea, ela vai aumentar, porque as companhias vão repassar esse aumento. Consequentemente, menos pessoas podem viajar, consequentemente, menos aviões, né, vão estar ali realizando as viagens ou pode diminuir ali o fluxo de voos e pode ter aqui uma queda muitas vezes. Então, nem sempre o aumento de preço, né, ele está ali relacionado com o aumento de receita, mas é um ponto ali que ajuda. Ela traz aqui para vocês, né, veja que no dia 1º de fevereiro, as distribuidoras fizeram esse ajuste médio de 17,1% para querosene de aviação. Depois, né, de ter reduzido, 11,1% em janeiro. Então, o que ela está fazendo? Ela está fazendo um meio que uma volta, né, um retorno. Ela baratiou lá em janeiro para aquecer, né, e tal, janeiro é o mês mais fraco e agora está voltando aqui, viu? E voltando já com reajuste, abaixou 11%, aumentou 17%. Então, ok, show de bola. Comparado com o valor cobrado, né, em fevereiro de 2022, essa alta dá 37,8%. Uma alta que é interessante, beleza? Deve impactar, sim, as receitas positivamente. Vamos para mais uma. Petrobras e petroleiras lideram hoje, né, essa alta no Ibovespa que vem sofrendo. E aqui, o que eles estão comentando? Simplesmente que a Petrobras, ela é uma das maiores altas aí de hoje. Somente isso, nada demais. O que aconteceu? Nada. Simplesmente, ó, junto à alta da Petrobras, o que a gente teve? Na segunda-feira, o avanço de outras petroleiras também, ó. PetroRio, 3R Petróleo e PetroRecônca. Mas algo específico? Não. A gente não teve, viu? Não tivemos nada disso. Somente Bradescão aqui cortando, né, a chance de dividendos. De 6 bilhões de dólares, inclusive foi aqui, ó, notícia também, no dia 3 de fevereiro. Olha só, Petrobras cortando para 40% as chances, né, meus amigos, de Petrobras pagar esses 6 bilhões de dólares. Aqui, ó, Bradescão fazendo esse corte. E aqui eles vêm comentando, né, que desde, meus amigos, que, ó, a gente tem aqui a visão do Jean Paul Prats, né, um dia após o presidente, né, Jean Paul Prats, indicar 5 nomes para compor a diretoria executiva. A nova casa também reduziu, né, de 60 para 40% a probabilidade da petroleira pagar entre 5 a 6 bilhões de dólares ali em dividendos. Por quê? Uma nova gestão, entrando aí, a gente não sabe qual é o interesse, se eles querem, de fato, lucrar, se tem interesse em agradar o acionista ou não, viu? E, no mais, isso é o principal ponto, ó, levarão, de 10 a 20 dias para que esses nomes sejam aprovados. E, então, o Prats terá a maioria, né, dos administradores 6 a 9 para votar a proposta de dividendos do quarto trimestre, que está chegando ali até março, mais ou menos, a gente deve ter uma nova visão, viu, sobre Petrobras e, quem sabe, dividendos para o quarto trimestre. O que a gente tem de visão de preço-alvo? Vamos lá, ó. Atualmente, a gente tem aqui, ó, no dia 10 de janeiro, saiu, pelo Banco Safra, um preço-alvo de R$34, lembrando o quê? Ela já bateu isso aqui várias vezes no passado, e isso é uma visão para esse ano, segundo o Banco Safra. Se tudo correr bem, se a gente tiver bomba, né, corrupção, desvio, cabidagem, né, na empresa ali, o pessoal colocando só os companheiros lá dentro, sem ter nenhuma visão de rentabilidade ou lucro, né, uma visão mais pró-mercado, a empresa pode sofrer, pode ter queda em receita, se eles começarem, inclusive, a mexer no preço, aí a coisa vai ficar cada vez pior. E vamos finalizar no Status Invest, olha, que ainda, como eu comentei para vocês, nos últimos 12 meses, ela pagou R$16,77 em dividendos. Veja, né, como eu comentei aqui, ó, olha, lá em janeiro, ela pagou R$4,50, ela tinha aqui, ó, a cotação de R$4,50, né, R$4,85, por exemplo. Quem recebeu esses dividendos, né, que comprou, por exemplo, em 2016, está com PM de R$5,00, recebeu este ano um yield, meus amigos, 300% de dividend yield. Olha só, e quem comprou na pandemia, recebeu mais de 100% em dividendos, só nos últimos 12 meses, né, baita de venda. Atualmente, ela está com um yield de 65%, imagina para quem está com PM bem menor. É o que eu falo para vocês, esse é o poder do longo prazo. Infelizmente, dói comprar nos piores momentos, mas são nestes piores momentos onde a gente consegue fazer os melhores negócios. Ela, que chegou a R$17,70 no menor patamar e o maior foi R$33,13 nos últimos 12 meses, atualmente a R$25,78, vem subindo aqui 36% também nos últimos 12 meses. Mas lembrando que ela caiu bastante, viu, caiu e não foi pouco. A gente tem 100% de Tegalong nas ações preferenciais, lembrando que temos PN, que são aqui o código PETR4, e temos a OIN, que são as ordinárias PETR3, liquidez de quase R$2 bilhões, uma das ações mais negociadas da Bolsa. Temos aqui ainda um desconto de 10% atualmente. A cada R$0,90 é possível comprar R$1 de patrimônio de Petrobras. E aí, você tem ações de Petrobras na sua carteira? Mesmo com tudo isso, a gente ainda tem um PL aqui incrível de 1,91, um lucro por ação que está estourado, subiu demais. Ainda não tivemos o que é uma correção, viu? E aí, será que vai permanecer assim no longo prazo? Eu acho muito difícil. Temos um lucro por ação de 325% acima da média, meus amigos. Sumiu demais, subiu e muito. Mas e se cair, Lucas? Se cair 75%, a gente ainda vai ter aqui um PL, meus amigos, muito atrativo, menor do que 10%. É só o ouro. Mesmo se cair 80%, ainda vai ser muito bom esse lucro por ação. Mas vai cair? A gente não sabe. Estamos falando de um setor cíclico. Porém, vamos ficar atentos. Dois pontos positivos que a gente pode observar é, PL ainda está bom e mesmo com queda no nosso PLPA, ainda vai ficar positivo. Segundo ponto, a ação está descontada. Ah, mas e o risco governo? Aí, você tem que avaliar. Por quê? Você não sabe e nem tem como saber quem será o próximo governo. Atualmente, não temos um governo tão pró-mercado, mas e o próximo? Será que esse mês não vai ganhar? Ah, então, infelizmente, se você for olhar somente isso, você acaba não investindo muitas vezes em ações que são até interessantes, viu? Endividamento confortável, 0,71. Dívida líquida por EBITDA, muito boa, né? E dívida líquida pelo PL também, 0,69. Ou seja, temos pelo menos uma saúde financeira aqui bem controlada. Com ótimos indicadores também de eficiência, olha, margem líquida de 28, EBITDA de 58, um ROE de 31,73, rentabilidade, show de bola. Vem crescendo receita, mas o lucro caiu. Por isso, a gente tem o quê? Lucro aqui, zerado. Como subiu bastante, a gente vai avaliar ali o próximo. Crescimento de receita de 9,88. LPA estourado, como eu mostrei para vocês aqui. E aí, será que o próximo vai vir nessa linha? Imagino que pode aí começar a ser impactado, meus amigos. E no mais, uma ótima pagadora de dividendos. Veja que somente no mês de novembro, olha o tanto de anúncios que a gente teve. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anúncios aqui somente no mês de novembro, com mais 3 no mês de agosto. E no mês de maio, temos aqui registro de 3, abril teve 2, justamente após o quê? Resultados do quarto trimestre. Então, ficaremos aqui atentos porque após o resultado do quarto trimestre, fechamento de 2022, pode ser que ela faça anúncio de dividendos. Tudo isso vai depender da nova diretoria da companhia. E a gente está aqui atento. Qualquer novidade, volto para trazer aqui para vocês. E no mais, no quarto trimestre, a gente vai se encontrar aqui para resultados. Beleza? Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Esse foi o conteúdo de hoje. Deixe também o seu gostei, dúvidas e sugestão logo abaixo. O meu nome é Lucas e forte abraço, bons investimentos. Até a próxima. O meu nome é Lucas e forte abraço.